Você tem que fazer um procedimento para melhorar a condição química dela, não é para botar ela magrinha. Eu acho que a grande palavra desse congresso é resiliência. Esse foi o congresso mais difícil por todos, nós vivemos o congresso, era para ter sido realizado no ano passado, trocamos de data, mas nós mantivemos sempre a ideia que isso voltaria, que as coisas passariam e que a vida começaria a voltar ao normal. Então nós fomos até o fim para trazer isso que a gente está vendo aqui. Isso é a alma da sociedade. Nós temos aqui toda essa feira onde as empresas que trabalham para a melhoria da medicina, elas podem conversar com seus clientes. E mais importante é que nós, médicos, cirurgiões, os endocrinologistas, os cardiologistas e as especialidades que trabalham com a gente, como as psicólogas, as nutricionistas, ou seja, toda a comunidade bariátrica vai de novo poder conversar e essa confraternização é muito importante. As coisas só acontecem porque nós somos assim, a sociedade é assim, é uma sociedade de gente que se gosta, que gosta de conversar. E quem está chegando vem para ver aquele caminho que nós percorremos e se nós percorremos o melhor caminho. Hoje a gente sabe que a obesidade não tem cura, mas tem tratamento. E eventualmente é isso que a gente passa. E aqueles mais experientes estão aqui para aprender, porque todo congresso, a todo momento, a gente aprende alguma coisa. Mas o mais importante é que a gente está de novo aqui, podendo viver a sociedade, viver os amigos e de novo poder ter essa coisa maravilhosa. Hoje, com certeza, é um dos maiores congressos pós-pandemia que está realizado. Então a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e tabola está de parabéns, porque de novo, no seu pioneirismo, ela trouxe de novo o contato humano, que é o contato e o calor humano, que é a coisa mais importante que nós temos aqui. É o que eu estava dizendo, o jovem, ele vem e vem aprender com os mais velhos, eventualmente, o caminho que nós percorremos. Hoje, essa cirurgia chegou a esse patamar, porque nós, há 30 e tantos anos atrás, viemos caminhando passo a passo. Fomos aprendendo e fomos ensinando. E onde é o lugar de aprender e ensinar? É aqui. É aqui que quem está começando vai ter as bases. Hoje nós temos um curso de cirurgia segura. Amanhã nós vamos ter outro curso com tudo que tem de mais novo. Numa outra sala está acontecendo uma cirurgia robótica, que é o futuro. Então, a cada nível que eu estou, dentro da minha carreira médica de cirurgião, nós estamos oferecendo para o iniciante, que ele vem ver o passo a passo e como começar. E até aquele mais experiente, que está buscando as novas tecnologias. Então, aqui é o lugar, e a sociedade, ela sempre fez isso. Ela traz o que tem de básico, mas também traz o que tem de mais moderno na cirurgia bariátrica e metabólica. A sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica tem um protagonismo muito grande no lançamento de novas técnicas, novas tecnologias e novos conhecimentos. A sociedade brasileira é a segunda maior sociedade no mundo e tem inúmeros profissionais que estão muito habilitados, que fazem ciência, que tem condição de trazer para o mundo um conhecimento que vai ajudar, com certeza, muitos pacientes no tratamento da obesidade e das doenças associadas. Infelizmente, houve um acréscimo da obesidade em números e houve também um aumento do número de pacientes diabéticos. Nós atingimos em 2020 os dados que deveriam ser atingidos em 2030, ou seja, mais diabéticos, mais obesos, mais doentes. E é exatamente contra isso que a sociedade vem trazendo aqui conhecimento e novos tratamentos, novas tecnologias para tratar a obesidade, a diabetes e as suas consequências. A cirurgia bariátrica no Brasil é descontrolada. Não há um controle nacional do número de cirurgias que são realizadas, nem um controle nacional da fila de pacientes que precisam fazer a cirurgia. A obesidade é uma doença que atinge muitos pacientes. E a cirurgia bariátrica deveria ter um controle nacional. Na verdade, deveria ter um programa de enfrentamento da obesidade. Esse programa deveria enfrentar a obesidade nos seus vários níveis. E o Ministério da Saúde deveria ser o encarregado de controlar a fila de cirurgias bariátricas no SUS. Na verdade, a cirurgia bariátrica deveria ser um programa tal qual é o transplante. Essa é a realidade. Os mecanismos de segurança dos nossos veículos ainda são fatos quando a gente vai pensar na proteção do obeso morto. Para que associar uma doença a uma doença que já não tem cura, que é a obesidade anônima? O que é importante para quem está em casa perguntar para quem está vendo esse congresso acontecer? É importante em casa saber que muitas coisas que saem daqui são para trazer para o paciente inúmeros benefícios. Então a gente pode falar em benefícios não só em relação à segurança cirúrgica, melhoria de material, conhecimento melhor dos efeitos da cirurgia bariátrica, como melhorar a qualidade da cirurgia bariátrica. Tudo isso implica no quê? Implica em profissionais se qualificando para trazer para o paciente o que é de melhor. Então, segurança e principalmente informação. A gente sabe hoje que muita gente ganhou peso durante a pandemia, houve um ganho importante, tem uma metade da parcela de brasileiros alegam até que ganharam mais do que seis quilos. Seis quilos de um peso total faz uma grande diferença. Para cada quilo que você ganha, quem está em casa escutar e saber disso, você aumenta a necessidade de reposição calórica. Então o que quer dizer? Para manter o peso de cada quilo que você ganha, você aumenta a quantidade de calorias que você precisa consumir por dia. E isso perpetua a obesidade. Isso tudo é discutido aqui e a forma de abordar isso em casa, com o paciente, no consultório. Gente, não procurem médico sem saber a qualificação dele. Olha, aqui ele veio aqui para aprender isso, para poder transmitir para vocês. Então saber se o médico esteve em um congresso, está atualizado, tem uma boa formação, isso é extremamente importante para quem está em casa hoje, saber dessa necessidade que nós, que estamos do lado de cada ciência, que estamos aqui ajudando os pacientes, estamos transmitindo para o médico lá que vem nesse evento, que às vezes é o evento do ano. É o evento que ele vem aqui para atualizar suas informações. Então existe uma importância grande do evento perante a população geral. A gente está discutindo hoje muito uma coisa chamada terapia adjuvante, que é o que? É o tratamento do paciente dentro da curva de peso, nós ficarmos mais atentos nessa curva de peso e podemos, junto com o que os endocrinologistas ou os especialistas na parte clínica de obesidade, usar em adjuvância em conjunto com o tratamento da paciente obeso. Então você pega um paciente com muita obesidade, ele faz uma curva de peso, a gente sabe que a gente pode melhorar essa curva de peso com novas drogas, novas terapêuticas para acelerar esse peso e nós chegarmos dentro de um peso ideal e fazer a manutenção. Isso é discutido aqui, é muito bacana. A gente discute também tempo operatório, quanto tempo o paciente vai ficar internado, qual é o mínimo necessário para trazer segurança para o paciente, não só ficar no hospital, mas também ter alta precoce para poder não ficar exposto no hospital. Outra coisa legal que a gente está discutindo aqui é em relação à qualidade dos materiais. Então a cirurgia robótica hoje, que está florando, já existe no Brasil há muitos anos, mas agora ela está trazendo muitos benefícios e mostrando para que veio a cirurgia robótica. Isso é muito bacana também, que aumenta a capacidade visual do cirurgião, melhora os movimentos finos, trazendo mais segurança. Então isso é importante o paciente saber para ele poder saber que existe isso e que ele pode sim fazer uso do que nós estamos aprendendo e divulgando aqui no Congresso para os pacientes no final da linha. Mas a gente tem que ficar atento quando opera esse perfil de paciente, porque eles têm maior risco. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti